Salve galera, vou montar um treino agora muito legal pra gente aumentar nosso metabolismo um treino que você pode fazer em qualquer lugar, faz na sua casa que eu vou fazer aqui vem comigo que a gente vai treinar junto agora, bora! Boa galera, espero que vocês tenham curtido, esse foi o treino pra deixar seu metabolismo acelerado por muito mais tempo depois que terminou ele, espero que vocês tenham sentido a mesma coisa que eu estou sentindo agora, fica ligado, Facebook, Youtube, vai vir muita novidade por aí vem comigo que a gente vai treinar muito ainda, valeu galera! Legendas por TIAGO ANDERSON